Por que eu não fico surpreso quando um vereador bolsonarista da cidade de Caxias do Sul, o senhor Sandro Fantinel, diz aquelas palavras criminosas, uma fala nojenta contra nossos irmãos baianos e vai lá, pegando em aspecto macro, toda aquela gente do norte, todos nós brasileiros, porque Santa Catarina pra cima já é norte do Rio Grande do Sul, por que eu não fico surpreso? Por que aquilo lá não causa nenhum tipo de espanto? Por que não me surpreende quando eu vejo uma nota absolutamente asquerosa, nossa, repugnante, da prazível cidade de Bento Gonçalves, quando empresários justificam o regime absurdo, semelhante à escravidão, aos programas sociais? Uma cidade que entregou quase 76% dos votos no segundo turno a Jair Bolsonaro, porque nossa elite é chifrim, mesquinha, asquerosa e não superou até hoje a abolição dos escravos. É isso, nós temos uma elite que não consegue pensar o trabalho se não explorando de forma absurda, análogo à escravidão, o suor do pobre do Brasil. Não consegue pensar em criar uma categoria assalariada, bem paga, com uma vida digna que reivindique seus direitos. Eles não conseguem sair disso, eles não conseguiram se desvincular da lógica cruel dos 300 anos de escravidão que tivemos em nosso país. Eles não conseguiram superar isso. E aí, a culpa indireta, por conta daquele tratamento desumano que os trabalhadores da colheita da ovo estavam sendo submetidos, é por conta dos programas sociais, é por conta do Bolsa Família. E aí, vem um vereador lá na Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul, falar que aquela gente da Bahia só sabe tocar tambor na praia, só quer saber de festa, não quer saber de trabalho, e é uma gente que não zela da própria higiene. Gente, o que está acontecendo? O que aconteceu? Em que momento a gente normalizou esse tipo de fala, que sempre existia nos países, a gente não pode também negar, não, que essa fala estava ali sendo fermentada, mas ela estava dentro do armário. Em que momento a gente abriu a caixa de Pandora? E todos esses demônios que estavam ali, internos, no sentimento do Brasil, começaram a ganhar público e até adquirir algum tipo de notoriedade, um orgulho em ser racista, em ser criminoso, em estimular a xenofobia entre os estados do país. Em que momento a gente pegou o caminho da incivilidade? Em que momento a gente optou por exaltar, por enaltecer esse tipo de comportamento deplorável que vimos nesse caso, no desenrolar todos os fatos, nessa autuação do Ministério Público do Trabalho, junto a uma empresa que prestava serviços, terceirizava os seus trabalhadores da colheita da uva para vinícolas famosas da, insisto, aprazível. Digo aprazível porque já conheci, já fiz turismo lá e adorei. A prazível, porém, habitada por pessoas nem tão aprazíveis assim, não é mesmo, senhores empresários? Da querida, vou repetir o adjetivo, aprazível Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul do nosso país. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 1º de março de 2023, sim, começamos hoje, o mês de março de 2023. E eu começo pedindo para que você, que ainda não fez, que pinta pela primeira vez aqui no canal, meu filho, minha filha, não vacile, por favor, não vacile. Inscreva-se agora aqui no canal, sim, me deu prazer, a honra de sua companhia. Clique no sininho e ative as notificações para que o YouTube lhe avise quando eu pinto vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. E se você quiser me ajudar a manter, a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal, é muito importante isso para mim. Meu filho, minha filha, clube de membros, sim, a partir de 3 reais, é muito, 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 muito pouco para você. 3 reaisinhos, você me ajuda muito, 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 muito a manter o trampo por aqui. Cara, é patético 3 reais por mês, sério, é menos do que qualquer coisa que você gaste por mês, por favor. Clube de membros aqui ganha lives exclusivas, sim. Preciso agradecer o apoio, valeu demais, que ontem recebi do querido Lucas Itamar. Sim, ele está sempre mandando aquele valeuzinho, um vídeo, outro, lá ele colabora, pay, valeu, gorjetinha na V. Muito obrigado, Lucas Itamar, pelo apoio. E preciso agradecer ao apoio novo que temos, novo patrocínio aqui no canal, sim. Olha, muito obrigado, Herbert, acertei, da H3 Eventos e Tecnologias. Então, deixa eu explicar aqui para você o que a H3 faz. Ela é uma empresa goiana que tem a melhor solução tecnológica para o seu evento. Locação de equipamentos audiovisuais, projeção, sonorização, iluminação informática e muito mais. Se você precisa fazer um evento pequeno, médio ou de grande porte e precisa de telão de LED, ou projeção, equipamento de som, iluminação informática para uma transmissão ao vivo, internet, enfim. E muitos outros serviços, a H3 pode lhe ajudar nessa. Cara, a H3 tem os melhores produtos com os melhores preços do mercado. Peça um orçamento lá e confira. O site dos caras está na descrição do vídeo aqui. Clique ali e confira. H3 Eventos, os melhores preços para o seu evento. Claro. Muito obrigado, H3, por apoiar o jornalismo que faço aqui no canal. Muito obrigado mesmo. Agradeço de coração o Herbert, que foi eu, que fez o meio de campo, entrou em contato com o proprietário da empresa. Muito obrigado mesmo, meu velho. Bora voltar ao assunto numa contextualização prévia do que aconteceu, né? Um trabalho ali, uma operação deflagrada na cidade de Bento Gonçalves, puxada pela Polícia Rodoviária Federal, com apoio do Ministério Público do Trabalho, encontrou, veja você, 206 trabalhadores em situação análoga à escravidão, trabalhando na colheita de uva ali de importantes vinícolas do Brasil. E aí o que acontece? Eles terceirizam o serviço, né? Eles contratam uma empresa que vai buscar os trabalhadores. A gente sabe que esse esquema de terceirização, ele não deixa imune aquele que pega o serviço terceirizado de ter responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade indireta. Ele é compreendido como agente que, no caso dessa empresa não cumprir com suas responsabilidades trabalhistas, ele entra também como responsável daquilo que acontece ali. Mas aí você tem esse problema, que as próprias vinícolas reconheceram que existia realmente esse problema ali. Mas o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, ou seja, uma associação que representa os empresários da cidade, da prazível cidade de Bento Gonçalves, eles falaram algo realmente bastante revelador, revelador do que pensa uma elite brasileira. Veja você, abre aspas, abre aspas. Isso aqui eu estou citando a nota dos caras. Situações como esta, infelizmente, estão também relacionadas a um problema que há muito tempo vem sendo enfatizado e trabalhado pela SICBG, que é o órgão, e poder público local, a falta de mão de obra e a necessidade de investir em projetos e iniciativas que permitam minimizar este grande problema. Há uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que, mesmo assim, encontra-se nativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade. É tempo de trabalhar em projetos e iniciativas que permitam suprir, de forma adequada, a carência de mão de obra, oferecendo às empresas de toda a micro região condição de pleno desenvolvimento dentro dos seus já conceituados modelos de trabalho ético, responsável e sustentável. Essa foi a fala da nota dessa associação, Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. Uma conclusão de uma nota absolutamente nojenta, porque responsabiliza uma política social por não ter mão de obra para o seu trabalho. Ou, oferta o salário mínimo recomendado pelo Diese, se eu não me engano está por volta de R$ 7 mil, a última vez que eu vi, e veja se não vai ter fila de trabalhadores ali colocados, dispostos a trabalhar na colheita. É porque vocês querem pagar, ofertar um trabalho, que o cara olha, não é, entre os R$ 600 do Bolsa Família. É o que a gente está falando, política essencialista ou Bolsa Família. E me submeter a isso que você está falando? Não, eu fico em casa. E é o jeito que tem que ser. Por isso que eu acho que tem que aumentar essa renda mínima. Sim, a gente tem que melhorar a massa salarial do brasileiro. Esse é o problema. A massa salarial do brasileiro é ridiculamente baixa. E, nesse sentido, é muito melhor o cara ficar em casa com R$ 600 do que topar essa condição de trabalho miserável por algo um pouquinho acima de R$ 600. Paga o salário mínimo do Diese, se não vai ter fila de gente aí. Ah, mas aí não fecha, bicho. Bicho. Aí, vamos brigar para melhorar a competitividade. Melhorar o entorno. Não vamos, mais uma vez, sacrificar o pobre. O elo mais frágil dessa relação. O ponto mais frágil dessa relação. Que é o trabalhador. Principalmente nesse tipo de serviço braçal. Quando a gente fala análogo à escravidão, quando a gente pensa em campo, em colheita, sim, a gente lembra do navio negreiro. Desembarcando. Pessoas como se animais, ou pior, objetos fossem. Objetos de péssima qualidade. Que não necessitassem nenhum tipo de contato. A reificação completa do ser humano. Para trabalhar em lavoura. Aí, vem um vereador lá de Caxias do Sul, defendendo, passando pano para esse absurdo, e faz uma fala, vai lá, para usar o mesmo texto, análogo ao racismo, mas essencialmente xenófoba, em relação à Bahia, em relação ao norte, essas pessoas do norte, ou seja, todos nós brasileiros, porque tudo está ao norte e ao grande sul, ao sul é o Uruguai, ao norte é o resto do Brasil. Todos nós somos essa gente para o cara, e ele vai falar que a Argentina é melhor. Porque será que a Argentina é mais branca? Não sei. Aí tem que perguntar para o senhor vereador Sandro Fantinel, o que exatamente ele quis dizer com essa gente do norte, essa gente da Bahia, que já sabe tocar tambor na praia, que só quer saber de festa, não quer saber de trabalhar em condição insalubre, análogo à escravidão. Filiado ao patriota, vereador bolsonarista, tem foto com ele pedindo voto a Bolsonaro, o que na Serra Gaúcha não é nenhum absurdo, como falei, Bento Gonçalves emprestou, entregou quase 76% dos seus votos a Jair Bolsonaro. Alguém tem dúvida de que uma parcela majoritária desses, dos membros, dessa SIC, que é a Centro da Indústria, Comércio e Serviço, Centro da Indústria, Comércio e Serviço de Bento Gonçalves, a SIC-BG, de forma majoritária apoiou Jair Bolsonaro, há uma coincidência, há uma conexão, divisões de mundo, é evidente que sim. O responsável pela empresa que mantinha os trabalhadores nessa condição é Pedro Augusto Santana, ele é de Valente, na Bahia, pagou fiança depois de ser preso e foi solto. A empresa oferecia mão de obra para vinícolas da região da Serra Gaúcha e a polícia chegou ao empresário porque três trabalhadores conseguiram fugir de um alojamento em que eram mantidos contra a vontade e informaram as regularidades. atraso de salário, violência física, longas jornadas de trabalho, alimentos estragados. Eles eram coagidos a permanecer no local sob pena de pagamento de uma multa por quebra de contrato de trabalho. essa situação desses trabalhadores pobres, brasileiros, baianos, que estavam submetidos a esse tipo de condição trabalhando lá na Serra Gaúcha na colheita do vinho. Claro, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, rebateu essa fala xenófobica, 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 agora sim, porque o acento agudo é no O do Fó, xenófobica, entendeu? Onde está a sílaba tônica. Ele rebateu essa fala como tinha que ser e disse que vai procurar acionar o vereador, responsabilizar por essa fala. Segundo o vereador, é desumano, perdão, segundo o governador da Bahia, é desumano, vergonhoso, inadmissível, ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana. Determinei, portanto, a adoção de medidas cabíveis para que o vereador seja responsabilizado pela sua fala. Está certíssimo, tem que ser responsabilizado. Se tiver vereadores decentes na cidade de Caxias do Sul, ele tem que ser caçado, perder o mandato e responder de forma apropriada no foro competente essa fala, que no meu entendimento, é criminosa. Aguardemos as consequências e, infelizmente, não fico surpreso de que parcela considerável da elite brasileira pense isso, de que o problema de não termos mão de obra barata que topa tudo, comida estragada, pagamento atrasado, longa jornada de trabalho, é a culpa, é do Bolsa Família, a culpa é da política assistencialista. Uma vergonha, uma lástima, algo realmente lamentável. Mas eu quero saber sua opinião. Comentário aqui embaixo, diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa dessa situação absolutamente nojenta, asquerosa, repugnante que vimos no interior do querido Rio Grande do Sul. Comentários na fita. Chegou até aqui, like, like esperto, like maroto, like que fortalece, like que faz o vídeo chegar mais longe, por favor. Deixa agora o seu like, claro, quer me ajudar a colaborar com a manutenção da sustentabilidade econômica e financeira do canal? Meu filho, minha filha, clube de membros, já falei lá atrás, eu tô doidão, já falei lá atrás clube de membros, tem o clube de membros, tem o valeu, aquela gorjetinha, valeu, gorjetinha na veia, e claro, tem o pix, pablocossa, arroba gmail.com, pix, 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 mande seu pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado e do youtuber brasileiro. Muito obrigado, Lucas, por mais uma vez um valeu, muito obrigado pela H3 Eventos, iniciamos uma parceria hoje que seja de longo prazo e frutífera para ambos. Muito obrigado a você que me acompanha por aqui diariamente, agradeço de coração, quarta-feira chuvosa, não caiu nenhum trovão, não teve barulho, bom demais, respeitou o tempo do vídeo. Eu termino com um clássico, é nóis, valeu!